Desde a última semana, a Canção Nova tem realizado aprofundamento online A Verdade que Liberta as Famílias. Em meio às adversidades contemporâneas, ou seja, às adversidades desse nosso tempo, esta é uma fonte de sustento e orientação para que, pela palavra de Deus e a doutrina da igreja, os laços no seio das famílias sejam mais fortes. Milhares de famílias instruídas, fortalecidas e conectadas pela fé. Olha, o maior benefício é construir um caminho novo com a sua família a partir da palavra de Deus e da oração. Pode ser família que está começando agora, família que está em crise, vai encontrar um novo caminho, um novo rumo. Renovação e restauração. Esta é a oportunidade oferecida pela Canção Nova em tempos desafiadores para as estruturas familiares e os valores cristãos. Um casal, para dar certo, precisa saber conversar. E para saber conversar, a gente precisa saber ouvir, né? O casal tem que ter intimidade, o casal tem que ter momentos só deles, né? Quando os filhos vêm, há uma tendência muito grande de a gente ficar só focado nos filhos. O perdão é essencial. Não tem como dar certo um casamento sem perdão. O perdão é a manifestação mais concreta do amor. Até o dia 15 de agosto, o povo de Deus poderá se inscrever neste aprofundamento e aproveitar a oportunidade para fortalecer os laços familiares em Deus. Mas se você não puder acompanhar as transmissões ao vivo, não há nenhum problema. Todos os conteúdos ficarão disponíveis em uma plataforma por um ano. O aprofundamento começou no dia 5, mas todas as pessoas que se inscreverem no aprofundamento até o último dia, elas poderão concorrer à Kitnet, que vai ser sorteada no último dia. Então, ah, só vou participar do último dia. Tudo bem. Nessa semana nós temos Roberto Tanuz, nós temos Jimmy Fioramonte, Salete Ferreira, Márcio Mendes e a Rosemarie. Olha, gente, ainda tem muita coisa. A Padre Roger Luiz tem muita palestra, muita oração de poder nesta semana, nesse aprofundamento em favor das famílias. Então, a oração é uma excelente ferramenta. Eu não vou falar muito, não, porque para quem quer saber mais, tem que participar do aprofundamento que está acontecendo nesses dias. É só entrar aí na nossa página, aprofundamentos.cancionova.com e participar, se inscrever, porque vai ter muita coisa legal. E aí